A localização da Madame Nazar, ela se encontra aqui em Arroio Pequeno, o posto de viagem mais próximo é Tramberry E os desafios diários de hoje As figãs da rocha apanhados, boca de jacaré apanhado, ficou no pódio de pontuação em eventos Jogadores mortos com flecha na cabeça em eventos Papolas da pradaria colhidas, penas vendidas, taboas comuns colhidas Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal Isso ajuda muito o Youtube divulgar o trabalho da gente Valeu! Tchau! 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 Tchau!